Eram 10 horas da manhã de um dia frio de inverno, quando um turista latino-americano entrou numa estação de metrô em Estocolmo, capital da Suécia. O homem se surpreendeu ao ver a ordem como as pessoas transitavam e eram muito respeitosas com os sinais e as placas. Mas o que mais chamou sua atenção foi que na entrada do trem um dos acessos giratórios dava passagem livre e gratuita. Então ele se aproximou da encarregada da estação e perguntou, senhorita, por que esse acesso é livre? E a mulher respondeu, essa é uma passagem destinada para as pessoas que não têm dinheiro para pagar a sua passagem. Ou seja, alguém que teve alguma emergência, ela disse sim, esqueceu sua carteira ou não tem o dinheiro em espécie naquele momento. E o que acontece se a pessoa tivesse dinheiro, mas simplesmente não quisesse pagar? Mas por que alguém faria isso? Qual seria o motivo? E o turista ficou em silêncio por alguns segundos sem se dar conta de que ele não tinha uma resposta. Atrás dele tinha uma fila de gente pagando o ticket e deixando o acesso de passagem livre completamente vazio. O turista entrou no trem e ficou refletindo como se comporta a sociedade na América Latina de uma maneira geral. Sem dúvida, uma das chaves para se ter um país tão desenvolvido são os valores que têm os seus cidadãos. Quando um povo é honesto, ele se liberta e ao transformar esse valor em algo natural, ele entra num estado de desenvolvimento superior. Por isso, os países mais desenvolvidos são os que mais investem em educação e se preocupam em formar cidadãos do bem. O mundo se transforma através de pequenas condutas. Uma sociedade formada de valores vai ter melhores cidadãos que vão a ajudar a prosperar. E nesse mundo tão corroído pelo poder, a honestidade e a honra passaram para o segundo plano. Você não precisa de dinheiro para ser uma boa pessoa, para ser pontual, para ser ético, digno. Gostar do que faz e ter uma boa conduta custa zero dinheiro. E com muito pouco, se pode transformar o mundo. Nenhum legado é tão rico quanto a honestidade. Até semana que vem, um azar, um queijo, um abraço e um beijo.